O aumento de escorpiões já preocupa algumas cidades. É que nessa época do ano o animal entra em período de reprodução. É no lixo acumulado que ele se esconde. Animal venenoso, o escorpião pode provocar a morte de uma pessoa. Em Franca, interior de São Paulo, João Gabriel, de 3 anos, não resistiu à picada de um escorpião. A família decidiu doar os órgãos do menino, mas apenas o fígado foi transplantado. E para outra criança. Maria Clara, de 6 anos, foi ferida pelo animal no apartamento onde mora em Campo Grande. Ela está internada no Centro de Tratamento Intensivo do Hospital Regional. Tentar otimizar as drogas, as medicações que atuam no coração, para que ela volte a respirar espontaneamente sem a ajuda de aparelhos. Não é fácil. A minha casa está em silêncio. Ela que me recebe todos os dias. O número de ocorrências com escorpiões subiu quase 50% em relação ao ano passado, na capital de Mato Grosso do Sul. As fêmeas se auto-reproduzem. Ela não necessita necessariamente do macho para se reproduzir. Põe em média de 16 a 20 filhotes, dependendo da espécie, né? E isso faz com que uma infestação aumente gradativamente e muito rápido. Segundo especialistas, para evitar ataques com escorpiões, é preciso manter os quintais limpos e também tampar os ralos. Mas aqui nesta casa foi preciso dedetizar todos os cômodos. Só assim os moradores conseguiram acabar com os escorpiões. Numa única semana, eles encontraram sete escorpiões. E a preocupação aumenta porque Rose está grávida. O começo foi lá na varanda, depois foi no quarto, no corredor, né? E a gente teve que ter a medida mais trágica para nós aqui, né? Para especialistas, o animal é a praga urbana que mais mata por intoxicação no Brasil. Mata mais que medicamento. Escorpião mata mais do que serpentes. Então, todo cuidado é pouco nessa situação. Mata mais do que serpente.